responsabilidades beleza beleza você tem grandes poderes grandes poderes não né mas você tem grandes responsabilidades hoje de minha você acha que o brnz e a rapaziada né tá assistindo esse jogo agora em inglês ou tá aqui conosco tá com a gente passa uma mensagem motivacional porra faz tipo assim você pode mudar o jogo agora ali e os jogadores do mebr mutem a live que seja conseguem já concentrar melhor mas se não tiver desmutado o oi oi você treina todo dia você acorda oi cinco da manhã para assistir demo para esse momento para ganhar de novo da nave e mostrar para o mundo porque que existe o brasil no cs o que que a gc j você foi o melhor do brasil eleito melhor brasil não é à toa o brasil tem milhões de jogadores bem 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 mais que a dinamarca e você é o melhor e foi o melhor deles acredita na tua mira existe você é um monstro você é um novo monstro não só a gente decidir se mata 2 se mata 3 se mata 4 monstro do multi kill brn você só tem 16 anos se isso aí é o começo e tem o começo é matando o simple imagina o que mais você pode fazer é agora eu tenho o decisivo o jogador que ruxa que joga de um e que pede a carreira ou quando tem só uma é você é esse time que ganhar da do melhor do mundo é só o começo é só o começo de uma hora de uma nova era para o brasil vambora e porra palmas em pé para a lindinha palmas para a lindinha tá aí velho uma pô um dia especial né velho um dia especial e come bolinha na maria né lindinha como discurso hoje já pode comer né cara é eu tava com dois né dois fenômenos gênio aí recentemente né e aproveitando aí rapidamente rapidamente eu quero passar uma mensagem para o mi br para os jogadores do mi br e todos os outros jogadores que vão jogar profissionalmente e competitivamente representar o brasil no counter-strike em 2022 eu posso limas pode cara você sabe porque o brasil tem copa é porque ganhou você sabe porque o brasil tem meijo é porque ganhou você sabe porque o brasil sempre é favorito nessas duas situações porque ganhou você sabe porque o brasil é cobrado nessas duas situações porque ganhou você jogador seja de futebol do brasil da seleção ou do cs de algum grande time aqui que está representando o brasil você não tem o direito de não dar o seu 100 ou 200 ou 300 por cento todo jogo internacional porque você não joga por você você joga por todos nós então seja no futebol ou seja no cs lembre-se você não tem o direito de não se entregar o tempo todo porque a gente está aqui empurrando o tempo todo essa é uma mensagem importante vou pegar mais água aí em o que é isso velho que aulas aqui das bradas a gente velho que é isso aí